Fala meus amigos, aqui quem fala é a Força Alcântara, especialista em marketing digital. Hoje a gente vem trazer uma informação muito importante de internet, de saúde, sobre tudo que está acontecendo, que é o que? Todo mundo quer agora o Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19. Alguns estados estão exigindo a entrada, que está sendo chamada de passaporte da vacinação, que seria esse Certificado Nacional de Vacinação. E alguns estados estão decretando aí para que você possa transitar em shoppings, em restaurantes, em lugares fechados como festas, esse tipo de coisas, lugares que tem muita gente que se tem esse passaporte para entrar. Então as pessoas estão loucas para saber como obter o Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19. Pessoal, é um processo muito fácil. Se você já passou por toda a burocracia de vacinação, tomou as duas doses, com certeza pode ser que o seu certificado já esteja pronto. Porque teve um caso aqui do nosso amigo Eva Mar, que tomou as duas doses, mas ainda não consegue baixar o certificado, porque o banco de dados dele especificamente não foi atualizado ainda e não consta a segunda dose. Então ele não consegue baixar ainda. Mais o meu, entrei aqui, já tem as duas doses. Vou mostrar para você como é o processo, é muito fácil, muito simples, sem enrolação. Vale assaltar aqui o link para entrar nesse site que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele está na descrição desse vídeo e você só clicar lá que você vai entrar direto nessa página oficial do gov.br, que é o site do Governo do Brasil. Beleza? Qualquer outro site que te derem para acessar, para baixar esse certificado, para colocar dados, são sites que não são oficiais. Possivelmente um site falso. Então muito atento ao link. O link oficial é esse, gov.br. Tem um cadeadozinho aqui de certificado, tá? E vamos lá, direto ao ponto. Aqui a gente tem um botão verde. Você vai clicar para iniciar nesse botão verde. Possivelmente se você já tomou a sua vacina, você já deve estar cadastrado no ConnectSys, que é o sistema único de saúde do governo federal, tá certo? Você vai clicar aqui em cidadão. Vai abrir esse linkzinho aqui, tá bom? E você vai clicar para entrar com o gov.br. Nesse botão aqui azul, aqui embaixo. Se você estiver pelo celular, o processo é o mesmo, pessoal. Possivelmente você vai ver esse vídeo pelo celular, então é a mesma coisa. Muito fácil, muito simples. Clica aí para entrar no .gov. Nesse canto aqui do CPF, você vai digitar o seu CPF, tá? E vai clicar para continuar. Se você não souber a sua senha, você coloca para fazer recuperação de senha. Ou se você não tem um cadastro ainda, possivelmente seu certificado também não vai estar lá. Então, cria logo o seu cadastro. Também é muito fácil de criar, tá bom? Mas se você tomou vacina, é para estar cadastrado aqui no .gov. Não tem outro motivo para não estar. Então, clica em continuar. Bota a sua senha aí. Se você não lembra, coloque esqueci minha senha e vai fazer todo o processo de recuperação de senha, tá bom? Então, clica para entrar. Vai carregar aqui o seu dashboard do SUS, né? De vacinação, esse tipo de coisa. E aqui a gente tem uma ação rápida chamada de vacinas, tá bom? Você vai clicar aqui nesse íconezinho que é uma vacina e ele vai simplesmente aparecer as doses que você tomou, que data, tá certo? E que tipo de vacina você tomou, tá certo? No meu caso aqui foi a AstraZeneca, que foi desenvolvida pela Fiocruz. Desenvolvida não, né? Fabricada pela Fiocruz. Vamos lá. Aí você clica aqui em cima desse botãozinho aqui, segunda ou primeira dose, e ele vai gerar aí essa segunda página, tá? Mostrando as listagens das doses aí, o local e tal, esse tipo de coisa. E você vai clicar para certificado de vacinação COVID-19 aqui embaixo. E o certificado vai abrir aqui para você na sua tela. Agora, como faz para imprimir? Aqui em cima tem um botãozinho de PDF, que você pode simplesmente salvar esse PDF no seu celular para entrar em algum restaurante, em algum show. Ou se você vai viajar, pegar um avião, algo do tipo, pegar um navio, é importante que você tenha impresso esse certificado, tá certo? Então, você vai clicar aqui no download, já baixou, já cliquei lá no PDFzinho, e está aqui o meu certificado de vacinação. Agora é só imprimir e você coloca na sua carteira, e aí tem aí, né, esse passaporte de vacinação. Beleza, pessoal? Espero que essa informação aqui seja útil para você. Você sabe que muitas vezes eu utilizo esse canal aqui, que é sobre marketing digital, para trazer informações que são relevantes para as pessoas, muitas vezes que não tem nada a ver com marketing digital, mas são informações valiosas, que podem ajudar muita gente. Beleza? Valeu! Assiste esses dois vídeos aqui, que estão aparecendo para você, se você quer saber mais sobre esse canal, se você é novo por aqui. Valeu! Tchau!